Nessa quarta-feira, dia 2 de outubro, foi realizado às 19h no auditório do SEBRAE a apresentação do programa Governo Cliente. Esse programa é uma ação do Governo Estadual, em parceria com a Secretaria do Trabalho e com o SEBRAE, que tem como objetivo consolidar a participação das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. O evento contou com a presença de empresários e microempresários da cidade de Araripina, e foram abordados vários temas, como compras públicas, compras governamentais, mercado potencial e dados estatísticos sobre as compras do Governo de Pernambuco. Houve também explicações sobre a Lei Geral das Microempresas, Lei nº 123-06, que rege sobre as compras públicas realizadas pelas micros e pequenas empresas, de pequeno e médio porte. Será de interação entre o SEBRAE, vocês, empresários, pessoal da Prefeitura, Governo do Estado, no intuito de aproximar todos vocês do programa Governo Cliente, né? É um programa que vem só fortalecer ao que já está dentro da Lei Geral, uma lei que já foi sancionada no município de Araripina, no ano de 2009, mas só agora começamos a realmente implantar o que prega, o que diz essa lei. A implantação aqui no município começou-se na instalação da sala do empreendedor, que está junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está sob a gerência de Dona Maria Ramos, esta que está aqui, tem dado muita atenção e prioridade a esses trabalhos. A Xalana, que faz parte da equipe da Secretaria, ela tem feito um trabalho de mapear todas as ruas do município de Araripina, mapear os comércios dessas ruas de Araripina, consequentemente já fazendo um auto-diagnóstico, né? De quem é formalizado, de quem não é, de quais são as ações desenvolvidas, de quem essas empresas já têm apoio, como a Prefeitura, o Governo Municipal pode estar apoiando essas empresas. Enfim, está sendo um trabalho muito bom. Nós temos também conseguido no município de Araripina que os empreendedores individuais se dirigem até essa sala do empreendedor para serem formalizados, para obter informações, para emitir um carneiro. Então tem sido uma parceria que tem de bons frutos e elas têm ainda aperreado no bom sentido, né? Todos os dias é um anseio da gente, da Secretaria, dos empresários, por esse momento, para vocês trazerem maior informação sobre esse programa, o governo cliente, no intuito de a gente dinamizar a economia, não só do município de Araripina, mas dessa região, fortalecendo essas empresas e, consequentemente, a sociedade como um todo. Então sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para Fernando, que é colega do SEBRAE, que está à frente desse projeto do programa da lei geral através da instituição SEBRAE. Boa noite.